Ezequiel capítulo 37, eu trouxe também o rapaz, o Stefânio, que é o rapaz que cuida lá da imagem, ou dos vídeos e das fotografias da igreja, amém? Ezequiel capítulo 37, na verdade o texto é muito conhecido, tecladista por favor, tome o teu posto, eu te amei, estavas a fazer um fundo aí muito bom, espero que faças o mesmo conosco nesta noite, amém? Quem encontrou me dar um sinal dizendo amém? Amém! Amadeu é um perigo, você querer fazer acontecer alguma coisa e não tem Bíblia, amém? O jovem, o adolescente que faz acontecer é aquele que está conectado com as escrituras, né? Você não tem Bíblia, tudo que você fizer acontecer é um risco. Ezequiel capítulo 37, quem encontrou me dar um sinal dizendo amém? Amém! Diz assim a palavra do Senhor, Amém! Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito, ou melhor, e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, por ventura viverão estes ossos, e eu disse, Senhor, Tu sabes, e então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-os, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e viveréis, e sabereis que eu sou o Senhor, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, ou se juntaram cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles Espírito, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam, Senhor Jesus, fale conosco nessa noite, muda nossa mente, renova o nosso coração, queremos sair daqui tocados pela Tua presença, e quando voltarmos para as nossas casas, para o nosso trabalho, nas nossas escolas, no nosso bairro, nós queremos fazer acontecer, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, ministra a Tua palavra sobre nós, como salmista queremos dizer, a Tua palavra escondi, no meu coração, para eu não pecar contra Ti, pedimos perdão dos nossos pecados, e abrimos o nosso coração, Espírito Santo, toma liberdade na minha mente, no meu coração, e nos meus lábios, para que eu não venha falar nada, além da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, por tomar o seu assento e dar glória a Deus. Podem prestar o teu tripé, por favor, pedestal. Graças a Deus. Queridos, o nosso tema, eu me apaixonei com esse tema, você faz acontecer. E eu queria que também você ainda se lesse em João, João, por trazer fim, por favor, João capítulo de número 15, Mateus, Marcos, Lucas e João, João 15, no versículo 5, opa, será que eu destruí? João 15, verso 5, os irmãos já decoraram, né? Amém. Porque eu tenho o textuário da conferência, Jesus falando aqui, Jesus disse, eu sou, Eu sou a videira Ele chega para cá? Ah, você tem que ficar aqui assim, né? Não está vendo para ele sem ele. Então eu descarto ele, pode levar, por favor. Jesus disse, eu sou a videira E vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, Porque sem mim, nada podeis fazer. Eu li aqui um texto, do Antigo Testamento, Em que o profeta Ezequiel, Ele está sendo levado em espírito, Numa visão. E a Bíblia diz que, E veio sobre mim, O Espírito do Senhor, E me levou sobre a face, De um vale de ossos secos. E me fez andar ao redor dos ossos. E quando o profeta andou ao redor dos ossos, Ele percebeu, Que não eram simplesmente ossos secos, Mas ele depois vai dizer, Que eram sequíssimos. Porque uma, ele tem duas visões. Uma visão a distância, E uma visão próxima. A distância, ele vê ossos secos. Mas perto, ele vê ossos sequíssimos. Essa é a importância de estar perto. Essa é a importância de nós chegarem, Com os nossos próprios olhos, Perceber qual é o meio, Qual é o lugar, Onde nós estamos inseridos, Para fazer as coisas acontecerem. Nós jamais faremos as coisas acontecerem, Por enquanto a nossa visão estiver longe, Daquilo que é a realidade. Nós prestamos a estar no mundo real, Para perceber qual será a nossa atuação, Como jovens, Qual será a nossa atuação, Como adolescente. Por enquanto estivermos alheio, A visão verdadeira, Do vale de ossos secos, Em que o mundo se encontra, A nossa palavra, As nossas ações, Elas não farão nenhum efeito. A Bíblia diz que o profeta foi tomado, E foi levado até o vale. É interessante que com muitos lugares, Que Deus poderia ter levado o profeta, Deus leva ele, No vale de ossos secos. Aí eu quero pregar nessa noite, Debaixo do tema, Caçador de ossos secos. Amém? Deus é esse verdadeiro caçador de ossos secos. Existem muitos lugares, Belos, Que Deus poderia ter levado o profeta, Para ele começar a liberar palavras. Existem lugares, Se fosse no mundo moderno, Deus poderia levar o profeta, Na Torre Uéfero, Se fosse Angola, No Nuban, Poderia ter levado, No Cristo Rei, Na Cascata da Huila, Se fosse aqui em Benguela, Quais são as praias? A Baia Azul, Qual é o outro lugar? Na Restinga, Onde? Calotinha. Qual é o lugar turístico, Para além das praias? Onde poderíamos ir? Um lugar bom para estar. Está difícil. Está difícil? Sou praia. Eu também sou visita ainda aqui. Amém? Mas pensa, Deus poderia ter levado o profeta, Nos melhores lugares da terra. Mas Deus fez com que o profeta, Fosse ver, O vale de ossos secos. Amado, O nosso mundo está em caos. A nossa nação, Precisa intervenção, Urgente, De uma igreja comprometida com Deus. A intervenção urgente, De uma igreja que olha, Para esse caos, Para esse vale, De ossos secos, E com uma palavra profética, Faça as coisas acontecerem. E com uma palavra profética, Faça com que, No meio dos vales, Se levanta um exército, Numeroso de homens e mulheres, Adolescentes e jovens, Que vão causar impactos, Em todos os lugares, Aonde forem. Por isso, Nosso chamado com Deus, A vocação de Deus, Para as nossas vidas, Para as nossas vidas, Muitas vezes, Deus vai nos levar em lugares, Que não parecem o lugar, Que nós queremos estar. Não é o lugar, Que nós amaríamos estar. Talvez, Aquele vale de ossos secos, Se fosse hoje, Para tirar uma foto, E postar no Facebook, Ninguém tiraria uma foto, No vale de ossos, E postaria no Facebook. Porque nós estamos habituados, A encontrar lugares bons, Para tirar uma foto, Que combina com o momento, E aí nós postamos. A Bíblia diz que Deus, Chama o profeta, Olha para ele, Quando eles estão, A beira do vale, E a pergunta de Deus, É provocadora, Deus fala, Poderão viver, Esses ossos secos? Aí o profeta, Vê no estado, Dos ossos, Que ele fala, Ossos sequíssimos, Ele não queria mostrar, Falta de fé, Mas ele diz para Deus, Tu sabes, É essa dependência, Que Deus precisa de nós, Que nós vamos olhar, Para as circunstâncias, Para os momentos, Que talvez a igreja, Esteja a viver, Para os momentos, Que talvez a tua família, Está a viver, E você vai com muita fé, Com muita crença, Em Deus, Você vai dizer, Senhor, A última palavra, Vem de ti, Porque essa atitude, Do profeta Ezequiel, Está a querer mostrar, Para nós, Que a última palavra, Não é do profeta, Não é nós, Que fazemos acontecer, Sem ele, Amém? Então Jesus, Vai nos dar essa lição, Ele vai dizer, Eu sou a videira, Verdadeira, E vós as varas, Quem está em mim, E eu nele, Esse, Dá muito fruto, Amém? E ele vai dizer, Porque sem mim, Porque longe de mim, Nada podeis fazer, Se ele é a videira, Ele está dizendo, Desligados da videira, Tudo que vocês fizerem, É nada, Longe da videira, Que é Jesus, Tudo que nós fizermos, É nada, Então nós começaremos, A fazer as coisas, Acontecerem, A partir do momento, Que nós voltarmos, Amém? A nos conectar a videira, Amém? Que nós voltarmos, A nos conectar a videira, A verdadeira, Porque longe, Te teme, Nada podemos fazer, Amém? Pode me dar um pouco mais de grave, Amém? Profeta, Ele está com Deus, E ele está a dizer, Sem Deus, Sem a tua palavra, Sem a tua autoridade, Porque a pergunta de Deus é, Poderão viver esses ossos? É essa mesma pergunta, Que ele faz para você, Adolescente, Será que há esperança, Para a tua família? Há esperança, Para o teu pai? Há esperança, Para a tua mãe, Que está, Talvez, Mergulhada, Numa vida de álcool? Há esperança, Para aquele teu irmão perdido, Que está, Numa vida oculta? E a palavra de Deus, Para o profeta, Profetiza, O filho do homem, Sobre este vale, De ossos secos, Alguém se está vivo aqui, Diz Amém? Amém! Então as coisas, Começam a mudar, As coisas, Começam a acontecer, Quando a nossa profecia, Está debaixo da palavra, De Deus, A profecia, Não é um produto, Do meu coração, A profecia, Não é um produto, Das minhas emoções, A profecia, É uma palavra, Que emana, Quando eu começo, A falar, As coisas, Que estão, No coração de Deus, Aonde eu estiver, As coisas, Começam a mudar, Amém! Sabe, Por que falamos tanta coisa, E nada acontece, Porque nós não falamos, A palavra dele, Nós falamos, O que pensamos, Falamos, O que gostaríamos, Que fosse, E não, Que ele ordena, Que seja, E Deus, E Deus, Não vale, De ossos secos, Ele está vendo, O profeta, Está a ver ossos, Mas Deus, Estava a ver, Exército, Amém! Porque, Amado, Cada um de nós, Aqui é um osso, Que pode ser usado, Por Deus, Para fazer, Coisas, Extraordinárias, Amado, Por que Deus, Escolheu os ossos, Aquilo que, Ninguém usa, Você não vai ver, Ninguém lutando, Por osso, Por isso, Ele pega, O que não é, E faz ser, Amém! Deus pegou, As coisas loucas, Desse mundo, Para confundir, As sábias, Amém! Essa é a loucura, De Deus, Porque, Para os homens, Não tem jeito, Para Deus, Tem jeito, Ele pega, Prostituta, Lhe faz crente, Ele pega, O bêbado, Lhe transforma, Em pastor, Ele pega, Um homem sem esperança, E trabalha nele, Faz dele, Uma nova criatura, E faz uma labareda de fogo, Para atormentar o inferno, Ele te pegou lá no pecado, Te trouxe aqui, E te transformou em um verdadeiro adorador, Ele nos pegou lá, Onde nós estávamos perdidos, Mas nos deu nome, E estamos pregando a sua palavra, Esse é o verdadeiro caçador, De ossos secos, Aqueles ossos que ninguém usou, Aqueles ossos que ninguém ligou, Aqueles ossos que disseram, Não tem mais jeito, Mas Deus olhou para ele, E disse, Profetiza, Oh filho do homem, Eu quero profetizar nessa noite, Debaixo da palavra de Deus, Não importa se a tua família, Não te valoriza, Não importa se a sociedade, Não olha para você, Mas no reino de Deus, A vaga para você, Profeta, A vaga no reino de Deus, Há uma porta aberta, Há um chamado, Jesus está dizendo, Vingue a mim, Todos vós que estás cansados, E sobrecarregado, E eu vos aliviarei, Ele não só nos alivia, Mas Ele nos transforma, Em ovelhas do seu pastoreio, Amém? 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 Deus é especialista, Em pegar quem não tem futuro, Para lhe conceder um futuro de glória, Aleluia! Mas tem que haver alguém, Que acredita, Que no meio dos ossos, Sai um exército, Amém? Não importa se ninguém luta, Para te usar, Não importa se ninguém luta, Para lhe dar uma oportunidade, Porque no meio do vale de ossos secos, Onde Deus escolhe, Os ossos que Ele vai usar, Para fazer a diferença, Sansão como a queixada, Como o osso de um jumento, Destruiu um exército de Filisteu, Uma armadura que ninguém, Dava valor nele, Mas na mão de um homem, Cheio do Espírito, Na mão de um Deus, Todo poderoso, É uma arma mortífera, É isso que Deus vai fazer, Você não tem ideia, Dos pregadores, Que vão sair daqui do onze, Você não tem ideia, Dos adoradores, Que vão sair daqui do onze, Amanhã você vai estar, Causando impacto nacional, Quando perguntarem, De onde você foi, Você veio do melhor lugar? Não, Você vai falar, Deus me encontrou, Lá no onze, Na ADP Embaixada do Reino, Ei, Você veio da onde não? Deus me encontrou, Lá nos fundos, Onde nem governador já foi, Onde nem deputado já foi, Mas o todo poderoso, O caçador de ossos secos, Por excelência, Ele entrou aqui nesse lugar, E está dizendo, Fui com a tua cara, E eu te uso, Eu vou te usar, Amém, Esse texto também nos fala, Sobre um avivamento que precisamos, Como é que eu faço acontecer, Evangelista Helder, Se eu não sou avivado, Amado, O avivamento nos produz vida, E com a vida que recebemos, Através do avivamento, Nós passamos a fazer acontecer, Amém, Para que as coisas aconteçam, Primeiro Deus te aviva, Amém, Deus não primeiro te envia, Não, primeiro te aviva, Para te enviar, Então, Não tenha pressa de ser enviado, Tenha pressa para ser avivado, Chora pelo avivamento, Não briga ainda por oportunidade, Luta em oração, Para receber a graça, Para receber a oportunidade, Porque quando você não tem graça, Você perde oportunidade, Mas quando você tem graça, As oportunidades te perdem, Te procuram, E vão te alcançar, Por isso, Em nome de Jesus Cristo, Não importa como você entrou aqui, Não importa qual é o pecado que você cometeu, Não importa se você até já mortou filho, Mas eu quero lhe dizer nessa noite, Que o caçador de ossos secos, Ele está caçando você, E tem um profeta nessa noite, No veio do vale de ossos, Ele está dizendo, Ossos secos, Ouvir a palavra do Senhor, Amém, Nós precisamos de avivamento, Mediante a condição que nós nos encontramos, Isso revela um avivamento claro, E nesse texto aqui, Nós temos algumas lições muito lindas, Algumas fases para nós alcançar o avivamento, A primeira fase, A fase do ruído, Primeira fase, Não existe avivamento sem ruído, Todo avivamento na história causou movimento, Não é porque não são amados, Se houver avivamento no onze, Não tem como as pessoas esconderem o avivamento que estará acontecendo aqui, Porque avivamento nem é aquilo que você sente durante três dias numa atividade, Não, avivamento é aquilo que você recebe e te acompanha a vida toda, Amado, Não é três dias avivamento, Avivamento não é uma semana, Não, Amado, Eu fui avivado uma vez, E eu estou sendo renovado a cada dia que passa, Porque o avivamento que eu recebi, Não é o avivamento de um congresso simplesmente, Mas é um avivamento para eu viver, É um avivamento para eu lutar contra as hostes espirituais, Para os lugares celestiais da maldade, Então nós precisamos entender, Quando o profeta profetizou, No versículo 7 a Bíblia diz, E ouve um garulho, Ouve um regoliço, Amado, O barulho é para chamar atenção, Quando o profeta disse, Ossos secos, Ouvi a palavra do Senhor, Começa a pensar que eles ouçam fazerem barulho, E a Bíblia diz que cada osso procurou o seu osso, O osso da mão procurou a mão, O osso do pé procurou o pé, O osso da cabeça procurou a cabeça, O ser humano tem 206 ossos, Imagina cada osso procurar o seu osso, E é interessante essa palavra, Cada osso procura o seu osso, Cada crente, Cada jovem, Cada adolescente, Tem que saber, Qual é a sua posição, Toca no irmão, Está assinado, Fala, Por favor, Para de lutar pela posição dos outros, Descubra a tua posição, E se contenta na tua posição, E trabalha na tua posição, Amém? Se você não é um pastor ou presidente, Não briga com o presidente, Se você não é um dirigente, Não precisa brigar, Se a tua posição é a mais pequena que parece, Seja o mais fiel possível, Porque aí é onde Deus vai te usar, Mas cada osso tem que procurar o seu osso, Amiga, Diz querido, Que houve um barulho, Fala para o meu nome, Está assinado, Barulho, Barulho, Ruído, Ruído, Amados, Quando você se converteu, O que aconteceu na tua casa? Quando você se converteu, Que barulho aconteceu na tua escola? Quando você se converteu, Que barulho aconteceu no teu bairro? Porque se você era ímpio, E se converteu, Não deu barulho, Eu acho que você não se converteu, Amém? Porque amado, Quando você se converte, Todo mundo vai saber, Que aquele bêbado já morre mais, Aquele que fumava, Já não fuma mais, Porque eles vão te ver no culto segunda, No culto na terça, No culto na quinta, Mas o que está acontecendo? Não vai beber hoje nada, Agora eu sou de Jesus, Nada, Isso já vai acabar, Isso é só emoção não, Não sei se é emoção, Mas eu agora sou de Jesus, Ei, Você que gastava lá, Andava com saia curta, Torta para a direita, Você jovem que ficava ainda chuchuado, Colar, Agora que você se converteu, Está botando saia em ordem, Está vestindo calça decente, E agora você está aqui na igreja, As pessoas começam a murmurar, Tarmada em santa, Não, Fala isso, É ruído, Porque agora eu estou a fazer, A vontade de Deus, Ei, Quando você começar a profetizar, E as coisas começarem a acontecer na tua vida, Alguém vai fazer ruído, Você gastava dinheiro com o liamba, Gastava dinheiro na cuca, Agora que você pega o teu dinheiro, E dá oferta, Devolvidíssimo, Alguém vai falar, Cada dinheiro no pastor, Você fala ruído, Porque eu estou fazendo, A vontade de Deus, Ei, Se tem um jovem cheio, Abre a boca e adore a Deus, Amém, 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 Quando eu estava, Eu cresci na igreja, Mas quando eu comecei a pregar, Muitos falaram, Isso é sua emoção, 2006, 2007, Isso é a emoção, Já vai acabar, Alguns diziam, Eu também comecei como ele, Mas olha, Estou bêbado, Eu também não ia acabar, Bêbado como eu, Falei não, Está quebrado, Se eu sou ruído, Eu não sou você, E eu tenho uma chamada, Específica, Eu não ouvia, Subiu, Eu fui chamado mesmo, Porque uns ouviram, Subiu, Estão aqui, Mas outros foram chamados, Pelo nome, Dedo a dedo, Pelo mestre, Amém, Alguém disse, Ele é muito emocionado, Só que a minha emoção, Está durando desde 2007, Até hoje, Aí virei pastor em 2011, Quando eu fui consagrado a pastor em 2011, Falaram a emoção, Só que a minha emoção, Está durando mais quatro, Mais oito anos, Quando eu fui consagrado, Me enviaram para o Namib, Larguei o meu emprego na educação, Falaram, Está emocionado, Eu fui no Namib, Fundei a igreja, Até eu estou aqui em Benguela novamente, Mas a minha emoção não acaba, Então, Tudo que estão falando aí, Não passa de ruído, Porque você faz acontecer, Pela presença de Jesus, Na tua vida, Não esperem que os outros, Profetizem sobre você, Levante-se, Debaixo da palavra, Se liga a videira, Que é Cristo, E você vai começar a fazer as coisas, Acontecer na tua vida, Se liga a Cristo, Esteja ligado na videira, E você vai ver, Que ainda que te podarem, Você vai crescer, E vai produzir frutos, Você profetiza, Ruído, Quando você falar alguma coisa, Ninguém vai crer, As pessoas vão dizer, É mais um, Porque houve um barulho, Aqui está falando, Quando se fala de barulho, Você não entende, O que eles querem dizer, Barulho, Barulho é barulho, Barulho é barulho, Eu conheço gente, Que depois se converteu, O pai disse, Não vai viver mais na minha casa, Vou chutar, Não dou mais táxi, Não compro mais roupa, Virou crente, O que o Deus vai pagar, Isso é sorruído, Depois ele já vai ficar calmo, Isso é sorruído, Teu namorado, Que é ímpio, Você agora se converteu, Ele está dizendo, Se não houver sexo, Acabou, Isso é sorruído, Ou ele se converte, Ou ele te perde, Porque você não vai abrir mão da palavra, Não vai abrir mão de Jesus, Por causa do filho do capeta, Eu não, Eu não, Então você vai se entregar na palavra, Ainda que ele esteja ameaçando, Ainda que ele esteja a dizer, Vou te deixar, Você fala, Tá demorado, Vai na bênção, Porque com Jesus eu estou melhor, Porque daqui pra frente, Quem vai fazer acontecer, Sou eu, 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 Amém, Amém, Então a nossa primeira missão, Para as coisas acontecerem, Dá na boca, Fale alguma coisa, Dessa olá para o profeta, Profetiza, O filho do homem, Aleluia, Vou só perguntar aqui pra vocês, O que vocês dizem a vosso respeito, Quando vocês se veem no espelho, Vocês veem que ou o que, Aleluia, Aleluia, Por que aqui na igreja, Podem te dizer assim, Você nunca vai ser nada, Mas só que o que eu vi no espelho, Não é o que você disse, Eu vi outra pessoa, Outra coisa, Aleluia, Meu Deus, Não espera de falarem, Você é bonito, Você é de Deus, Você é profeta, Não, Você tem que ver o que no espelho, Como você se vê, Não depende de como eu te vejo, É como você se vê, Como você se vê, Eu tenho meu segundo filho, Ele se vê como um homem, O Batman, Ele sobe em qualquer lugar, E se lança, Ainda que doeu, Ele diz, Eu sou o Batman, Papai, Eu falo, Meu Deus, Se você está dizendo que é o Batman, Quem sou eu para dizer que você não é? Aleluia, O que você está dizendo ao teu respeito, Quem é você? Quando você se vê lá no espelho, O que você vê, Uma coitada, Um coitado, Alguém que vai ser usado, De forma tremenda, Nas mãos de Deus, Alguém que aonde chegar, Vai causar impacto, Ei querido, Vamos ser como Enoque, Tem que saber, Que passou alguém aqui, Amém? Ainda que nós morremos amanhã, Mas o nosso testemunho, Tem que chegar, De cabida ao cunene, De mar ao leste, Alguém tem que ouvir, Na nossa história, Por que que até hoje, Falamos de Spurgeon, Lude, Por que que até hoje, Falamos de Martinho Luteiro, Os reformadores, Do jeito que falam, Desses homens, Parece que ainda estão vivos, Por que? Mas eles já estão mortos, Por que que quando falamos, Desses nomes, Os grandes reformadores, Eles ainda empatam, A nossa fé, Sabe por que? Porque eles fizeram, Coisas dignas, De ser lembrada, Falaram coisas, Dignas, De ser lembrada, Escreveram coisas, Dignas, De ser lembrada, Oraram como ninguém, Luteiro orava, Doze horas por dia, Então faça também, Alguma coisa, Porque as coisas, Vão começar, A acontecer, Na tua casa, E na tua vida, Em nome de Jesus, Amém, 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 Hoje em Israel, Na Bíblia, Não tem nenhum milagre, Feito por Jesus, Que não haja participação boa, Amém, Tudo o que Jesus fez, Alguém teve que fazer alguma coisa, Amém, 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 Todas as pragas, Que Deus mandou no Egito, Ele teve que fazer, Alguma coisa, Amém, Quem é que a água, Se transforma em sangue, Pega o cajado, Bafeira o rio, Quem é que haja piolho no Egito, Pega areia, E atira no ar, Amém, Amém, Será que ele fez alguma coisa, Para que alguma coisa acontecesse, O nosso maior problema, Hoje nós não fazemos nada, Trocamos a ação, Pela oração, E Deus falou para Josué, Não é hora de orar, Levanta e procura, Quem está com o anátema, Deus falou para Moisés, Está falando comigo, Para que Moisés, Você não tem um cajado na tua mão, Pega o cajado, E feira o mar, A chave das águas está na tua mão, Você está a orar com a chave na mão, Aí nós estamos a perder, O Deus faz, O Deus me mostra, O Deus me revela, E Deus está dizendo, Eu já dei tudo, Está na minha palavra, Tem gente que fica a Deus, Fala comigo, Fala comigo, Vai não ler a Bíblia, Vai ler, Que ele vai falar de Gênesis, Apocalipse para você, Primeira coisa, Nossa responsabilidade, Fala para o irmão que está do seu lado, Ruído, Ruído, Fala ruído, Ruído, Segunda coisa, Na fase da unidade, Primeiro ouve um barulho, Com barulho, Barulho, Unidade, Depois do ruído, O profeta percebeu, Que os ossos se juntavam no seu, Ossos, Se nós quisermos crescer como igreja, Precisamos estar unidos, E eu, É muito prematuro dizer isso, Mas, Nesse um ano que eu estou aqui em Benguela, Eu vejo a igreja de Benguela, Muito separada, Cada um está no canto dele, Cada um está na igreja dele, Cada um tem o ministério dele, E se nós quisermos causar um impacto provincial, Que chega até ser nacional, Não é só a ADP que vai levar a Benguela, Tem que haver unidade em espírito, Existem principados e potestados, E principados nem pastor que derrota igrejas, Unidas, Nós precisamos esquecer um pouquinho a nossa placa, E nos unir como irmãos em Cristo, Porque nós temos um inimigo comum, E temos também um Senhor em comum, O mesmo Cristo que é da minha igreja, A visão cristã, É o mesmo Cristo que é da ADP, O mesmo inimigo da visão cristã, Também é o vosso inimigo, Se Satanás é meu inimigo, Também é vosso, Então nós temos que entender, A Bíblia diz, Cada osso se juntou no seu osso, E Jesus vai dizer, A sua videira é principal, E vocês são os galhos, Toda vez que o galho, Se desliga do ramo principal, Ele morre, Vai, pega aí uma árvore, Corta o galho, Ele vai ficar algumas horas, E galhos mais resistentes, Podem ficar um dia ainda fresquinhos, Mas depois de alguns dias, Você vê aquele galho que quebrou, Da árvore principal, Seca, morre, Depois vira o que? Lenha, Tem muitos crentes, Que hoje são lenha do diabo, Porque se desligaram, Da videira, Da videira, Tem que haver unidade, Se você está a profetizar, A profecia traz o que? Unidade, E eu vou lhe falar, Tem alguns programas de televisão, Aquilo é mais macumbaria, Do que igreja, Do que profecia, Porque eles não estão a gerar unidade, Estão a gerar separação, Eu digo, Eu vejo na tua vida, Que quem está de bruxé, É a tua tia, Isso vai gerar o que? Depois do culto, Vai gerar braços e beijos? Sabe você saber que a bruxa é a minha tia, Porque o profeta disse, Quando eu voltar para casa, O que eu vou fazer com a tia? Vamos orar junto, Né? Fala para o mundo do seu lado, Se você vai profetizar, A tua profecia, Vai trazer unidade, Amém? Eu tenho um amigo, Nuno Bando, Nem vou dizer a igreja, Mas os profetas, Começaram a se levantar na igreja, Começaram a acusar as irmãs de feiticeira, Aquilo é uma igreja grande, Promissora, Em um mês, Os crentes começaram a fugir da igreja, No domingo, Ele cultuou, Com pouca gente, Porque os profetas começaram a acusar, A irmã e feiticeira, O carro dela não é caro, O carro dela, O dia é caro, A noite é caixão, E a profecia trouxe o que? Separação, Amado, Se você é profeta, E Deus te deu alguma coisa, Seja responsável, Ao transmitir, Devemos aprender com Natal, Quando foi confrontar Davi, A respeito do adultério de Betseba, Natal poderia chegar, Oh Davi, Você é um adultério, Deus me mostrou, Primeiro é que Davi ia cortar a cabeça dele, Só falar com o resto, Ele foi tão sábio, Que contou uma parábola, Um homem, Tinha muitas ovelhas, E na mesma cidade tinha um homem, Que só tinha uma ovelha, E aquela ovelha era como se fosse filha dele, Dormia na cama dele, Bebia no copo dele, Comia no prato dele, E era tratada como filha, Veio visita na casa do homem rico, Que tinha muitas ovelhas, E o homem rico não queria matar, Uma das muitas que tinha, Foi na casa do pobre, Tomou a única ovelha que estava lá, E matou, E deu de comer as visitas, Aí Natal perguntou para Davi, Oh rei, O que se deve fazer a esse homem? Aí Davi não pensou duas vezes, Disse, Ainda está vivo, Matem esse cara agora, Aí Natal disse, Oh rei, Com todo respeito, Esse homem é você, Porque sentenciar os outros é fácil, Dizer que fulano é pecador é muito fácil, Ver o pecado do outro é fácil, Deus te revelar o pecado dos outros é fácil, Ele só nunca te revela o teu, Mas dos outros ele revela, Aleluia, Verdade, Aí Natal disse, Esse homem é você, Você tem as mulheres de Saúl, Você casou também com a filha de Saúl, Você tem muitas mulheres, E para além de ter muitas mulheres, O teu homem é Urias, Pegaste Betseba, Mulher de Urias, Que só tem uma mulher, Dormiste com ela, Engravidaste a mulher do outro, E me mandaste matar na guerra, Aí Davi disse, Então somente contra ti, Pequeno, Essa profecia, Fez Davi se voltar, Para Deus, Porque o profeta foi, Responsável, A Bíblia diz que o espírito do profeta, É sujeito ao profeta, Antes de você trazer uma coisa a público, Pensa, Vai unir, Ou vai dividir, Porque quem está interessado, Para dividir essa igreja, É o diabo, E durante muito tempo, Eu aprendi que o joio, É aquele irmão que bebe, O joio, É aquele irmão que, Não se converteu bem, O joio, É aquela irmã que usa calça apertada, Não, O joio, É uma semente, Que foi plantada, Por quem? Pelo diabo, Você acha que o diabo, Vai trazer alguém, Aqui na ADP, Para vestir calça culta, E para fumar lhamba? O joio, Foi plantado, Para causar divisão, Para causar, Para destruir a igreja, Para acabar com a plantação, Se um bebe, Vai no inferno sozinho, Mas se o joio, Se tomar proporção, Ele acaba com toda a lavoura, Então não adianta pensar, Que o joio, É aquele irmão que bebeu ontem, Não, O joio, É quem divide a igreja, O joio, É quem traz problemas no grupo, O joio, É quem quer separar a igreja, Você entendeu isso irmão? Então a Bíblia diz, Que a profecia, Trouxe o que? O unidade, Cada osso, Se juntou no seu, Osso, Amém? Vamos lá, Vamos continuar aqui no texto, Terceira fase, A fase do fortalecimento, Primeiro, Todo esqueleto, Corpos completos, Mas é osso, Porque tem igreja, Ainda é só esqueleto, Falta carne, E vida, Aleluia, A terceira fase, A Bíblia diz, Começou a ver carne, Sobre os ossos, Versículo 8, Veja comigo, Ezequiel, Ezequiel, Capítulo 37, Vamos lá, Versículo 8, O que é que diz, 1, 2, 3? O que é que está acontecendo? Primeiro, Ruído, Segundo, Cada osso no seu osso, Terceiro, Vamos fortalecer osso, Porque esqueleto não tem habilidade para andar, A carne segura os ossos, Porque se o esqueleto andar por si, Ele se desliga, Tem que ter carne que protege a estrutura óssea, Porque um corpo sem carne é assustador, Uma igreja sem carne é assustadora, O esqueleto é a estrutura da igreja, Que vai suportar os órgãos, E aqui está a dizer, E estendeu pele, Primeiro vem os nervos, E vem os nervos sobre eles, Quem está a estudar aqui, Ciências da Medicina, Sabe sobre os nervos, Que eles estabelecem ligações no corpo, Os nervos levam a informação, Os nervos começam a nos dar o sentido, Nós sentimos calor, Sentimos frio, Sentimos dor, Se não houver os nervos, Não é nervo de ficar chateado, Mas é nervo das veias, Porque a igreja tem que ter os nervos, Tem que sentir, A ver os ímpios a irem para o inferno, A igreja tem que ter os nervos, Que estabelecem ligação, Que vão fazer o sangue circular, Por toda a igreja, Isso é nossa missão, A outra coisa que a Bíblia vai dizer, O que que veio depois dos nervos? Músculos, Qual é a função dos músculos? Eu vou ter aqui algumas coisas interessantes, Os músculos tem a função, Primeiro, Dar movimento ao corpo, Dar estabilidade no corpo, Regular o tamanho dos órgãos, Ajuda na produção do calor, E ajuda na circulação das substâncias, Os músculos é que dão o que? Movimento, Fala para o irmão Tacionado, Como estão os teus músculos espirituais? Porque o nosso espírito precisa ser exercitado, Para caminhar, Não tem crente, Está muito magro, Porque não vem no ginásio da fé, Não treina mais, Porque o nosso corpo, Quanto mais você treina, Mais músculo caia, Mais habilidade temos, Quando você não ora mais, Não jejua mais, Não medita mais, Não adora mais, Você espiritualmente está morto, Está fraco, É aquele crente, Parece aquela galinha, Que só diz, Estou fraco, Estou fraco, E estou fraco, Não consegue vencer nenhuma batalha, Não consegue vencer a si mesmo, Porque os músculos que poderiam dar mobilidade no teu corpo, Para vencer o pecado, Para correr do pecado, Simplesmente eles morreram, E quando o pecado vem, Você se entrega, Então, Essa geração, Que vai fazer as coisas acontecerem, É aquela geração que tem movimentos, Não uma geração que só fica aqui na igreja, Que só é espiritual aqui na igreja, Não, Mas tem uma geração que sai, O que eles mostram aqui, Eles mostram na escola, Eles mostram na faculdade, Eles mostram em qualquer lugar onde eles forem, Porque eles estão em movimento, Amém? Não os músculos, Não o movimento, A outra coisa que apareceu, É o que? Pele, Eu estou quase a encerrar a minha palavra, A pele, Para que pastor? A pele protege os órgãos, O corpo, A pele é que nos faz sentir frio e calor, A nossa pele nos dá o que? Beleza, Essa irmã pode ser bonita, Mas se tiver sem pele, Você corta, Imagina aquele moço bonitão da igreja, A galera dos bonitões, Sempre ficam desse lado, Né? Esse lado aqui, Aqui é sua graça, Mas se não tiver pele, Como é que fica? Sabe a pele faz o que? A pele, Diminui a sensibilidade do nosso corpo, Porque quem não tem pele, Se torna hipercessível, Qualquer toque dói, Qualquer toque arranha, Veja quando você tem ferida, E descasca a pele, Só um toquinho de nada, O que que acontece? E as vezes a pessoa nem tocou, A pessoa está chegando, A perda e a chá, Ai, Ai, É ou não é? Aleluia! Posso falar um pouquinho aqui? Amém! Olha, eu vou sair daqui a correr, Nós temos vigília na nossa igreja, A mini vigília, Amém? Começa às 20, Termina às 22, Eu sou pregador também lá, Imagina uma coisa, Né? A senhora já começou então a me esperar, Quando eu sair daqui, Me perdoem, Amados, Você conhece alguém sem pele aqui na igreja? Pergunta aí, Não! Não? Vamos revelar os sem pele espiritual, Aqueles irmãos que tudo lhes doem, Você fala, Poxa, não combinaste, Esse amarelo que eu preto, Esse amarelo que eu não sei o que é, Não gostei, Ela aí já fica há dois meses, Não vem no culto, Aí vão lhe visitar, O que que foi? Aquela imagem falou da minha saia, Diz que não combinaste, Não tem pele, Porque quem tem pele lija, Podem bater, Podem falar, Entra aqui, Sai daqui, Ah, Não gostei da tua voz, Amém, Mas Jesus gosta, Não gostei, Não gostei como você ri, Amém, Mas Jesus me criou assim, E quando eu sorri, Ele gosta, Porque quem tem pele, Aguenta qualquer pancada, Quem são os crentes sem pele, Ah, Não vou mais lá, Tem pé, Porque, Tive doente, O evangelista, O cooperador, Não vieram lá em casa, Não vai lá, Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, Se eu me visitar, Eu vou para o culto, Se não me visitar, Também eu vou para o culto, Se aplaudirem, Quando pregam, Eu prego, Se não aplaudirem, Também prego, Porque amado, Isso em nada me dói, Porque eu tenho pele, De quem eu cobio, Podem bater, Eu tenho, Não tenho, Impersessibilidade, Quem são os irmãos sem pele, Os mimoso, Qualquer coisa doer, O pastor farmacê, Não é para me atingir, Me deram piada do povo, E daí? Eu preguei em um lugar, E alguém disse assim, Não, Aquela palavra, O pastor fala para mim, E eu falo para quem, Pós cadeira? Porque é muita hipocrisia, Da vossa parte, Quando o culto começa, Vocês começam a orar ao Deus, Fala comigo, Fala comigo, Pagão, Fala comigo, Aí Deus fala, Sai da igreja, A reclamar, Aquilo foi piada, Eu estou falando, Falei, Eu sem pele, Eu sem pele, Eu profetizo pele, Sobre a tua alma, Eu profetizo pele, Sobre o teu espírito, Acontece o que acontecer, Você vai dizer, Eu aguento, Bate mais, Eu aguento, Bate mais, Porque nós somos igual, A chama do ovo, Quanto mais nos baterem, Mais a gente cresce, Amém? Quem tem pele, quanto mais apanhar ele cresce Apanha, cresce, apanha, prende E o nome do Senhor está a ser glorificado Quem está aqui nesse lugar, abre a porta e adora Fala para o meu dançador, eu tenho pele Fala aí, eu tenho pele Qual é a função da pele? A pele, ela tem a função protetora Ela tem a função excretora A pele põe para fora tudo o que faz mal no nosso corpo Sabe por que eu estou a transpirar? Se esse calor fica aqui dentro, me mata Calor é salgado, se ficar aí dentro, me prejudica Então a minha pele, como inteligente, ela põe o suor para fora Porque ela não precisa disso Fala para o meu dançador, do que colocarem dentro de você E você entender que isso faz mal Não se esforça muito